Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A receita de hoje é esse maravilhoso doce de leite, rápido, prático, fácil e fica, pessoal, super macio. Uma delícia e o melhor de tudo, vão apenas dois ingredientes. Então, vamos à receita. Uma caixa e meia de leite condensado e duas xícaras de açúcar. A minha xícara é de 240 ml. Primeiro, nós vamos misturar tudo. Com o fogo ainda desligado. Leite condensado. E vamos mexer muito bem, pessoal. Vamos misturar tudo. Agora, depois misturado, nós já podemos ligar o fogo. Não pode parar de misturar esse doce, tá? Você tem que mexer ele direto. Ele vai dando uma mudada na coloração. Pessoal, fogo médio, tá? E não pode parar de mexer mesmo, pra que não queime seu gosto de leite. Depois de dez minutos mexendo muito bem o nosso doce, ele já está no ponto, pessoal. Olha só o ponto dele. Agora, é só colocar no nosso refratário untado. Então, vamos comigo. Vai ajeitando, pessoal. E agora, é só deixar esfriar por uns cinco minutinhos. Vem aqui com a faca, pessoal. Eu já vou cortar. Se você deixar pra cortar depois, o que vai acontecer, você não vai conseguir, tá? Então, eu corto... Assim que der uma esfriadinha, já corto. Pessoal, outra coisa. Assim que você tirar do forno, você já despeja na bancada ou na sua forma, tá? Pra que você consiga colocar tudo muito bem e ajeitar pra ficar bem plana. A minha não ficou tão plana, porque eu ainda demorei um pouquinho pra ajeitar o celular e o tripé. Mas, ó... Agora que eu já cortei, vou deixar esfriar. E aí, eu volto com vocês. Olha como ficam. Doce de leite, pessoal. Maravilhoso. Pensa numa delícia de doce de leite, pessoal. Isso aqui ainda vai esfriar, tá? Ó, tá perfeito. Agora, eu vou deixar dar uma esfriadinha. E depois, eu volto pra mostrar pra vocês a consistência que ela fica bem fria, tá? Olha só, pessoal, os nossos doces de leite. Estão simplesmente uma delícia. Já experimentei, claro. Olha só. Fica mega macio por dentro. Hum! Muito bom, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da receita. Se fizeram, depois me digam o que acharam. Fiquem com Deus e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é sempre muito importante. Tchau, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o nosso o também penser e se inscrever no canal. E se inscrever no canal. Tchau, tchau. E aí E aí